Salve galera, aqui quem fala é Kayser e Kayser e Kayser para mais um vídeo de Watch Dogs. Beleza! O nome da missão é Olhe para o Abismo. Bora iniciar ela aqui, né? Acabar assustando ela. Crispim é a minha única chance de entrar no leilão, é a minha única chance de chegar perto do Iraque. Ele tem que desaparecer. Tá, eu preciso hackear primeiramente o dispositivo para localizar esse Crispim, né? Vamos lá ver. Tá, aqui a área é restrita. Um homicídio com todas essas câmeras. Aquele lugar é muito exposto. Melhor ir em silêncio. Tá, eu odeio isso. Mano, esse bagulho é uma bosta. Puta, que peraí. Sério é isso? Vai tomar no cu. Tá. Vai tomar no cu. Desgraça de jogo do caralho. Mano, filha da puta. Vamos, satanás. Inferno. Tá, o que eu tenho que fazer nessa bosta? Esse jogo só me imputece, mano. Eu quero que o pecado seja inesquecível. Ele ronrona, não é, senhor? Exótico e rápido. Ah, Sr. Queen não sabia que cor você gosta, então leve o que quiser. É aquele. Tudo bem? Quero ele pronto quando eu retornar. Ele deve ter um archendo ou algo do tipo no telefone. Não posso deixar ele escapar. Tá, eu acho que eu vou ter que... Vamos ver se dá pra fazer um barulho louco aqui. Bora lá. Nossa, eu acho que eu entrei errado, hein? Ele deve ter um archendo ou algo do tipo no telefone. Não posso deixar ele escapar. Bora lá derrotar esse cara. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Eu gostei de fugir. Vamos precisar de ajuda aqui. Meu Deus, mano. Mano, eu odeio esse jogo. Eu só reclamo desse jogo, eu só reclamo. Caralho, eu tenho que tentar elogiar esse jogo. Mas eu não consigo. Ele deve ter uma agenda ou algo do tipo no telefone. Não posso deixar escapar. Eu vou tentar localizar ele. Eu vou matar todo mundo nessa porra já. Perdi a paciência. Eu vou matar todo mundo. Mas o foda é que ele tenta escapar. Entendeu? Não posso deixar escapar. Não posso deixar escapar. Ele deve ter uma agenda ou algo do tipo no telefone. É a terceira vez que eu morro assim. Ele deve ter uma agenda ou algo do tipo no telefone. Não posso deixar escapar. Eu vou tentar Viver a local... A gente compou até... Eu vou tentar ter uma luz para você. O que é isso? É lá que está o seu convite para o leilão Estou na cola dele Puta, por que esses reforços é infinito, mano? Entra Puta que pariu, que jogabilidade, mano? Vamos forçá-lo a sair Boa, valeu por me posicionar Eu vou jogar ele para fora da pista Freia! Agora é a sua chance Bate nele Ele é da puta, mano Joga ele para fora da pista O que é isso? Vamos lá. Desgraçados, mano. Me acharam. Estou batendo, desgraçado. Filhos da puta. Isso deve arruinar o dia dele. Desgraçado, mano. Desgraçado, mano. Desgraça, mano. Desgraçado. Meu Deus, não vem, hein? Vou bater no carro dele! Agora dá pra vazar, eu acho. O inferno! Não vou jogar esse cara pra fora da pista. Boa! Ah! Que tipo de leilão é esse? Eu acho que nós dois já sabemos a resposta. Vou pra casa noturna agora. O convite do Crispin está lá. Puta, faz parte da missão. Eu achei que ia começar outra. Mas bora lá então. Pra casa... Pra maldita casa noturna. Bom, eu tenho fama de barbeiro, né? Lá com meus amigos, meus inscritos. Mas bora lá. Vou tentar dirigir melhorzinho aqui. É... Cara, eu acho as missões desse jogo muito broxante, cara. A maioria das missões desse jogo é chato. Vai tomar no cu. Mas vamos lá, né? Pra esse leilão. Pra essa maldita casa noturna do carai. Cadê? Eu quero uma musiquinha. Oh! Não! Ah, mentira que não tem uma musiquinha. Eu fiquei triste, pô. Mas bora lá. Mas... A gente pode ver. Chegou. Vá, que é? Que a gente... Chegamos Se o Crispim for tão fudido quanto dizem, eu vou chamar a atenção. É só achar o convite e dar o fora. Nossa, bora aqui, né? O especial pop. Bem, senhor Crispim, um prato especial preparado só para o senhor. Nós ficamos com as armas. O gay sabe que a minha internet não funciona e fica mandando um convite, filha da puta. Mano, tinha que ter pelo menos um disfarce. Olha o estilo desse cara aqui, bagulho mal feito, mano. Vai tomar no cu. Caralho, é canibalista. Se o Winker garantir que esteja confortável, em seu nome oferecemos um presente especial. Por favor, aproveite. Então você é o meu presente, não é? Qual o seu nome? Pop? Eu sei sobre você. O que faz com as garotas. Não, não é. Tudo bem. Acabei. Senhor Crispim, está tudo como gosta? Se me interromper de novo, será o próximo. Eu não vou te machucar. Vem comigo. Eu posso te ajudar. Não, não. Eles vão me encontrar. Disseram que você era um monstro. Você não é o Crispim. É? Meu nome é Pierce. Beleza. Minha arma. Minha arma. Esperamos que volte. Preciso de um favor. Tem que tirar a Pop daquele lugar. Ligue para a Infinity 92. Finja ser assistente do Crispim. Diga a eles que eu insisto que a Pop seja entregue para mim no leilão. Tá, tudo bem. Ela vai estar lá. Vou garantir. Talvez o Crispim tivesse que ter morrido. Mas pelo menos podemos salvar essa garota, não é? Não acho que tudo seja assim tão simples. Mas vamos tirá-la de lá. Essa é a missão. Olhe para o abismo, né? Beleza. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Falou. Até o próximo. Tchau. Tchau.